A Organização Mundial da Saúde aprovou um teste rápido que identifica o vírus do ebola em apenas 15 minutos. Ele vai começar a ser usado na África Ocidental, que ainda enfrenta a epidemia da doença. A novidade deve se transformar em uma ferramenta rápida e eficaz nos países afetados pela epidemia. O porta-voz da OMS, Tarek Jazarevich, afirmou que o exame é um pouco menos preciso que o de referência feito em laboratórios, mas não precisa de eletricidade nem pessoal altamente qualificado para a aplicação. O teste rápido, fabricado pela companhia americana Corgenix, pode identificar corretamente 92% dos pacientes infectados com ebola. A OMS avalia que o teste, que detecta a doença com uma gota de sangue depositada em uma tira de papel, cumpre os critérios de referência de qualidade, segurança e rendimento. O resultado, em 15 minutos, seria de grande utilidade para os médicos durante a quarentena dos pacientes, quando as análises demoram até 24 horas. Segundo o último balanço, divulgado pela OMS em 15 de fevereiro, a epidemia já causou mais de 9.300 mortes, em um total de 23 mil casos de contágio. Os países mais afetados são Guiné, Libéria e Serra Leoa.